Opa, aqui é o Polozzi. Eu vou ensinar nesse vídeo como você faz para uma pessoa se abrir para te ouvir. O que você tem a dizer para ela, as críticas que você tem a fazer para ela, as sugestões de melhorias. Ela ouvir de uma forma que ela não fique chateada e ainda implemente aquilo que você acabou de dizer. Que ela tenha a mudança que você quis passar para ela. Qual é a técnica que você usa para conseguir esse resultado? Eu vou ensinar nesse vídeo para você. Essa técnica se chama Feedback Sandwich. É uma forma de você falar para a pessoa para que ela se abra e tenha a mudança que você quer passar para ela. O feedback, a crítica que você quer fazer. Como é que você faz isso? A primeira coisa, quando você vai conversar com uma pessoa e você pode usar, se você é líder, você usa para a sua equipe, para pessoas que você quer ajudar, para qualquer pessoa que você queira fazer uma crítica, mas não quer que ela fique abalada ou que ela fique resistente, reativa, que ela não te ouça. A primeira coisa que você precisa fazer é um elogio sincero para essa pessoa. Você tem que conhecer ela ali e ver quais são os pontos positivos que essa pessoa tem. O que ela faz de bom? Quais são as competências, os comportamentos que ela teve, que você observou? E a primeira coisa que você faz é, se aquela pessoa é uma pessoa inteligente, proativa, você chega para ela, olha, você está numa conversa com ela, você chama ela para conversar, poxa, você é uma pessoa muito proativa e você dá evidências disso. Como é que você sabe disso? Quando eu tive aquele projeto que eu falei que tinha que acontecer, só que eu estava sem tempo, você foi lá e falou, olha, deixa que eu faço, deixa comigo, você foi proativa e você é muito boa nisso. E depois que você fez o elogio, essa pessoa, ela se abre, você cria uma química nela, porque as pessoas, uma das necessidades básicas do ser humano, segundo o Tony Robbins, o melhor coach do mundo, é a pessoa se sentir importante, é necessidade de significância, dela se sentir importante. Quando você elogia uma pessoa, ela se sente importante. Isso produz uma química nela, dopamina, serotonina, e ela fica feliz e se abre. Quando você chega para a pessoa já fazendo uma crítica, falando, poxa, olha o que você faz, você está chegando atrasado, por exemplo, olha como você reage nessas situações. Quando você vai para a crítica direto, a pessoa, ela se fecha, tem um negócio chamado reatância psicológica, que ela se trava e ela entra num modo reativo. Em vez dela ouvir a crítica, ela começa a entrar num modo defensivo, e ela quer justificar o porquê ela está fazendo aquilo, e ela não ouve para ter a mudança. Então você fez o elogio, abriu essa pessoa. Aí depois você coloca a crítica, aquilo que precisa ser melhorado. Então você fala, poxa, você é uma pessoa proativa, eu gosto muito do seu trabalho, você é uma pessoa eficiente, e entendo, e não uso mais, porque quando você usa a palavra mais, você acabou de negar tudo o que você disse. Usa o E, e entendo que nessa situação aqui, você poderia estar sendo um pouquinho melhor. Eu percebo que você está chegando atrasado, o que está acontecendo? E você mostra ali uma importância para a pessoa e traz um feedback. O feedback é, olha, você está chegando atrasado, isso está me incomodando, não está sendo legal. Os outros funcionários estão percebendo isso, e isso está criando um clima negativo dentro da empresa, por exemplo. Você dá um porquê para a pessoa, e depois, então, você abriu a pessoa, ela ouviu a crítica, o que precisa ser melhorado, e você fecha com um novo elogio. E você, olha, e você tem sido muito bem avaliado nessa situação, você é uma pessoa feliz, sorridente, que está sempre de bem com a vida, sempre olhando as situações boas da vida. Então você separa dois elogios, dois comportamentos que essa pessoa tem, duas competências que ela tem, faz um primeiro elogio, coloca a crítica, e depois traz um segundo elogio. E aí a pessoa, aquela mensagem é colocada como se fosse num sanduíche, o sanduíche elogio, crítica, elogio, e a pessoa recebe aquilo e passa a ter a mudança que você gostaria. Então se você está precisando dar feedback para as pessoas, você precisa fazer uma crítica, você precisa fazer uma sugestão de melhoria para a pessoa, use essa técnica que você vai ter resultados surpreendentes na tua vida, como pessoa, como líder, como na tua profissão, qualquer pessoa que você precise dar um feedback. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixe um comentário, dá um curtir no vídeo, deixe um comentário aqui embaixo, eu leio cada comentário, eu respondo cada comentário na medida do possível. São os seus comentários que me incentivam a continuar gravando esses vídeos, eu fico muito feliz quando você comenta. E se você quiser participar de uma palestra online comigo, ao vivo, você quer me assistir ali, uma palestra onde eu mostro, explico para as pessoas porque algumas pessoas conseguem ter sucesso na vida e outras não, em todas as áreas da vida, e ensino uma ferramenta para ela mudar qualquer coisa que não está como ela gostaria, como ela faz para fazer as mudanças naquilo que não está como ela gostaria e ter os resultados, como é que ela faz para crescer, prosperar, ter sucesso realmente em todas as áreas da vida. E eu ensino nessa palestra online. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube ou se você estiver no Facebook, vai estar aqui em cima. Você clica aí, faz a sua inscrição. E se você é da região de Campinas, São Paulo, e você quer me levar para dar uma palestra na sua empresa, eu faço palestra, eu e a minha equipe, eu tenho vários palestrantes e coaches na minha equipe que a gente faz uma palestra de coaching, de inteligência emocional realmente transformadora. A gente faz essa palestra de graça, tendo um mínimo de pessoas ali. Aí você pode entrar em contato com a gente no meu site, vai ter o meu site, procura aí Polose Coaching, na fanpage, em algum lugar, vai ter ali o meu site, você entra em contato com a gente, pega o contato ali se você quiser levar a gente para dar uma palestra. Eu vou ficar muito feliz em poder te atender e ajudar a tua equipe, ajudar a tua empresa a ter mais resultados. Então, se você gostou, dá um curtir, compartilha o vídeo e deixa o seu comentário. E se cadastra, se cadastra para a palestra online, para a gente se encontrar ao vivo, para a gente poder conversar e eu responder e tirar as suas dúvidas. Eu tenho certeza que essa palestra vai transformar a sua vida. Então, te desejo muito sucesso, um forte abraço.